Já tá bebendo, Tony? Senta aí, tô no trago. Sem pra passear dessa vez, hein? Prometo não usar o capacete nem o Google Glasses que eu usei no filme só. Vamos apostar partes das armaduras? Brody, você ainda tá com a Mark 2 que roubou de mim. Eu tô com a Mark 100 e sei lá quanto. Você responde? Saudações, companheiros de batalha! Esse cara? Sério? Eu pensei que fosse o outro Thor. E lá teve um probleminha no trânsito. E aí eu chamei esse. Tony, onde eu posso colocar a serpente mídica para cuspir? Se é que você me entende? Ah, o banheiro. É a segunda direita. Bora levantar isso aí? Vamos ver se a gente consegue levantar a mesa? Mas como? Maldita besta de Mordor! Vá para a Hell! Eu acho que o Thor notou seu gato. Filho de Odin! De novo! Pelas barbas de Odin, o que é isso? Capitão América, consegue levantar o seu martelo? Não! E o Hulk? Nanã! Batman? Ney! E o Goku? No! Seiya? Nanã! Visão? Ah, te peguei. O que é isso? É isso? É isso?